a abertura a abertura fala pessoal começando essa quinta feira mais um vídeo de mta roleplay se você curte a série de mta roleplay senta o dedo no like aí e já começa a meter os comentários porque mano o último vídeo você tava assim mas que carro é esse que você tá você não viu o último vídeo você viu os vídeos mas não viu os vídeos mas se você não ficar vendo os vídeos você não vai ver os outros vídeos tem que ver todos mano então agora a gente vai ali tirar a carteira rapidinho detran depois a gente vai meter o negócio que eu falei no último vídeo também se você não viu você vai ter que esperar até eu tirar a carteira agora também velho e tem que ver é uma sériezinha mano vocês pediram série eu tô fazendo então assisti aí então não demorou vou chegar aqui no detran agora eu não sei tem que ter dinheiro na mão aí vai me quebrar em detran aí vocês vão me quebrar tio vou deixar meu carro em parada aqui no detran assim ui quase que eu dou uma arranhada opa até deixei o carro ligado calma aí recebi uma informação privilegiada que esse carro vale em média uns 400 conto mano se bobear a gente vai conseguir pegar o caminhão hein mano vambora aqui aqui tem um negócio de banco de boa onde que tá onde que eu já tenho que entrar que susto mano fui lá e voltei o cara ali é você deve usar a seta quando for fazer uma curva à esquerda ou à direita você deve usar a seta é fazer curva direita e esquerda sim você pode andar a isso aqui vocês não vão ver tá vocês viram só a primeira durante as próximas eu já vou cortar demorou então já volto aí você vai até a marcação e siga a rota selecionada top top conseguimos gás conseguimos agora é o seguinte agora a gente tem que pegar nosso carrinho aqui ó carrinho nosso nada deles mesmo auto escola pronto eu não mostrei para vocês ali a provinha porque senão ia ser fácil o cara ia colar né mano então você vai ter que ir tentando ali até conseguir tiozão eu tentei conseguir de primeira de boa gostei do carro da auto escola que parece que ele é pesado velho para fazer as curvas mano maneirinha a física do carro ficou velho ele é meio pesadão velho diferente de todos que eu já coisei e ele não tomba ele é muito difícil de tombar esse carro aqui e aí é mecânico ô ô quase que bate no cara tio eu acho que aqui você pode com a velocidade que você quiser velho aqui não tem limitador de velocidade se você passar 100 no local você perde ponto creio que não tenha isso se tivesse ia ser mais avançado ainda se reparar com GTA 5 e MTA eles estão fazendo a mesma coisa você fez uma provinha antes e depois você vai tirar a carteira então o admin daqui ele sempre tenta pegar as paradas do 5M e trazer para cá e como aqui já está mais avançado fica melhor ainda fazer RP aqui velho só que de vez em quando você acha alguns caras com microfone mais ou menos ainda é igual o do GTA lá no RP dependendo do servidor o cara é obrigado obrigado a ter um microfone tá ligado? que dá para entender mesmo mas aqui sim a gente releva né mano se o cara está jogando MTA muitos aqui é porque o cara não tem condição de estar tá ligado? tendo de jogar um 5M mas é bom, tá melhorando, tá melhorando se você joga aqui não faça anti-RP não venha falar meu nome tá ligado? eu sempre dou essa dica porque tem sempre admin em cima aí você toma um ban aí fica carai por que eu tomei ban? então fica a dica não fale meu nome assim sem me conhecer no jogo tá ligado? tipo tá ligado? não força RP me ver de longe sai correndo como é que eu sou mesmo? não sei o que isso é forçar RP tá ligado? você não faz isso na vida real do nada você vê uma pessoa e começa a correr na direção dele e perguntar nome então fica ciente disso aí também demorou? agora a gente já tá terminando de tirar carteira já estamos na retona aqui ué porque que tem uma caveira ali na frente o que é essa caveira? nossa pensei que era uma caveira mano é um X com um negócio redondo de caveira pronto alguém morreu ali acabou opa aí ó admin tiver vendo aí ó último ponto aqui do Detran tenta deixar ali da frente da da parada que aí você perde o carro tem que andar é pertinho é mas dá pra dar uma arrumada nisso aqui ó agora a gente tem né ah aqui ó agora a gente tem a licença a carta de condução ó tá aqui eu vou deixar até dentro do meu carro mano ou não as vezes eu esqueço o carro aberto né se eu deixar aberto um desgramado consegue acessar véi hum o que que eu faço? acho que eu vou deixar assim dentro do meu carro véi aí que tá como é que eu passo direto pro carro? ah já sei eu acho aqui ó vou deixar aqui embaixo top hein vamos lá na agência de trabalho agora que a gente vai testar uma parada diferenciada tá ligado? a gente vai testar o que? um aviãozinho mano a gente consegue fazer a parada de avião agora véi aviãozinho vai buscar o meu benzinho boa boa aviãozinho vai buscar o meu benzinho aqui pra lá agora nós tá tranquilo com carteira e estamos em busca ah é mano será que o avião dá muita grana? porque se der a gente consegue pegar muito rápido o caminhão véi vai irmão para de atravessar assim sem olhar tío tranquilo tranquilo agora vamos dar uma olhadinha aqui no trampinho que a gente vai pegar agora aqui ó é isso aqui ó VIP piloto de avião trabalhar irmão trabalhar ih rapaz virei piloto de avião mano olha isso agora eu virei o olivo palito mano olivo palito vamos dar uma olhadinha como é que é essa parada de avião hein estou curioso a gente tem carro de quem tem trampo de mesmo de ir tá ligado? de que piloto de avião véi pelo menos pinta nós tem o carro nós tem aqui tá minha gasolina mano não sei quando é que tá acabando minha gasolina só que é melhor a gente passar eu vou passar primeiro no local 1 pra comer comprar parado pra comer véi deixa eu ver aqui onde que tem uma lojinha aqui comércio é logo aqui na frente né aqui na frente tem um pelo menos tá falando que aqui tem um aqui na frente ae gás cheguei aqui ó cheguei no lugarzinho aleluia conseguimos achar vamos ver o que que a gente vai pegar aqui vamos pegar eu falei pra vocês que eu tinha pegado VIP na última no último vídeo né nem usei ainda cês tão vendo eu vou usar só quando tiver necessidade mesmo véi por enquanto tá tranquilo deixa eu tomar mais uma birida comer uma pizzazinha tomar um birico que isso cara guloso da porcaria véi como é que eu comi todas as pizzas tinha seis pizzas véi tranquilo tranquilo nossa o cara fica até ah cê tá vendo aquela barrinha azul ali embaixo ali ó é a terceira o cara tem que dar uma tá ligado? uma aliviada véi tem que ir no mato e dar uma aliviada cês tão me entendendo? quando a gente tiver certinho disso aí mano eu vou fazer isso e cês vão ver véi cês vão se cagar de rir véi tá ligado? acabei de falar o que vai acontecer se cês pegaram a parada ó que massa mano que louco o cara tá sendo atendido ali ó ficou uma bola azul ó ô doutor vai botar ele na maca ô doutor pode deixar que eu vou te apertar nada vai na maca cê vai na maca mano eu que escolho doutor tá não cê vai na maca tijão ô louco que massa mano o cara vai na maquinha ali véi tá evoluindo o 5M mano cê é louco tio o cara vai ter que ir ao hospital ah e esse hospital mudou o deles aqui véi todo hospital gigantesco tem um quarto um quarto pra cada paciente mano e esse cara vai ficar internado tá ligado? ele vai ficar num quarto lá por um tempo aí lá de cima dá pra ver ele mano é todos os quartos tem interior tudo certinho mano um dia a gente vai lá mano não quero tanto ir pra lá não tá ligado? se eu for pra lá provavelmente eu vou tá ruim então eu não quero ir pra lá não mas um dia eu vou mostrar aí você fala assim mas como é que você vai ser piloto se você nunca pilotou mano? dá licença né irmão dá licença porque eu sou piloto profissional de avião tenho escolinha na aeronáutica e também na infra-aero também e eu já pilotei vários véi vamos chegar aqui no local tranquilamente chega o nosso trampo aí senhor vou falar com ele aqui que ele tem que liberar o portão pra nós né bom dia senhor minha moça senhora já tá dentro do avião véi nossa senhora e agora? e aí? eita calma aí agora pra onde a gente tem que ir? deixa eu dar uma olhada no mapa não entendi a gente tem que subir já voo? acho que sim véi vou sentar ao pé vou sentar ao pé vou sentar ao pé pra nem saber uuuuh nossa tem que passar ali dentro nossa calma aí calma aí que a gente vai ter que voltar vai calma calma meu deus do céu mano então eu já pilotei avião tá ligado? eu sou piloto de avião gigantesco não de pequenininha assim pequenininha assim é muito easy tá ligado? cara tem um botão que recolhe o trem de pouso eu vou tentar? não vou né mano porque se eu tentar aqui e cair desse avião já era aí vamos lá hein vamos lá vou passar ali dentro do avião safe safe e agora? onde que tá o próximo? onde que tá o próximo? onde que tá o próximo? onde que tá o próximo tio? ah tá ali ó na esquerda nossa tá no céu véi tá no céu? lógico que tá no céu né mano nossa eu sou muito ruim com avião véi já acabei de pegar mano aqui eu meio que tenho que ficar descobrindo onde que é véi no mini mapa não dá pra ver direito onde eu tenho que ir no mini mapa? por favor me auxilia fala mini mapa onde que eu tenho que ir? eu tô indo reto véi meu deus eu sou o pior piloto mano eu sou o pior piloto de avião véi até agora a gente tá tranquilo não caímos ainda só tá errado quando cai né eu acho que é isso nossa nossa tá ficando mais alta as paradas véi tá ficando mais alta isso não é muito tranquilo não tranquilidade, tranquilidade e agora? e agora? continua reto? tô indo reto uh tá querendo cair o avião calma me perdi é muito difícil mano essa rota mano eu não sei pra onde que eu tô indo não véi eu perdi a rota tô perdido no céu aqui véi nossa eu não sei nem onde que eu tô mais véi tô perdidaço perdidaço véi não teve um plano de voo tá ligado véi mini mapa tá muito pequeno ali pra mim véi olha eu tenho que ver rua véi eu não tô vendo mais nada tá já tô começando a enxergar tá já sei onde que eu tô já sei onde que eu tô ae a gente vai achar a gente vai achar calma tá por aqui agora a altura eu não sei tem que tá por aqui tá só tem que definir a altura desgrama aparece logo aí tá pra cá meu Deus tá lá embaixo pequena turbulência pequena turbulência pequena turbulência pequena turbulência passamos passamos pela pequena turbulência que teve que descer bastante agora a gente vai se equilibrar aqui novamente tranquilamente vamos seguir nossa rota opa nossa rota é pra direita vambora aí assim vamos subir aqui a gente tá tendo uma pequena turbulência rapaziada infelizmente bastante vento vindo do norte e do sul aqui mas isso acontece mesmo estamos em regiões normalmente assim mesmo tá provavelmente agora eu tenho que ir pra esquerda tá meu Deus isso não vai acabar não véi essa tortura sobe 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 humm perdeu potência vou ter que voltar calma tranquilo tranquilo vou voltar agora e turbulência 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 nossa senhora tem que fazer curva a turbulência forte demais na real mano se eu tivesse dentro desse avião eu já tava morto nem o avião nem caindo véi saiu safe do safe que 25 pontos eu peguei 9 mano nossa senhora véi então calma aí eu vou pegar todos os pontos mas no finalzinho eu volto com vocês se eu conseguir chegar até o final humm agora eu tenho que pousar calma aí calma aí que já entendi essa piloto atenção prepara-se para voar para pousar quer dizer voar não né pousar tá já tem que pousar aqui calma que eu vou fazer aquela tá ligado aquela descida magistral mano vamos fazer a curvinha aqui certinho de boa eu tô passando por cima do negócio da polícia aqui que eu acabei de ver um helicóptero meu Deus do céu mano calma 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 safe 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 mano foi uma pilotagem muito tranquila véi dentro dos padrões mundiais véi cê é doido quem pilota melhor do que isso aqui véi eu acho que eu passei no teste véi eu acho que eu pilotei bem pra caramba isso aqui que que cês acham uns comentários aí pra mim véi eu acho que foi tranquilo hein ó pegando os passageiros agora só tem que voltar tá ligado e deixar os passageiros lá na cara do caramba tio mano isso aqui deve dar muito dinheiro véi olha o tempo que eu tô pra pilotar esse avião véi isso aqui deve dar uma grana do caramba véi ae pronto pessoal já tá tudo aqui já de boa agora vamos pegar voo novamente é um jato em particular né véi só entra quem tem coração bom um pouco tá aqui na retinha o jato 5 4 3 2 1 GO vambora vambora hein vambora 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 pro pessoal que tá tá ligeiro tá precisando de rápido que só o o trabalho calma calma que ainda não vai pegar a subida não ó aí agora sim tranquilamente tranquilo não tem que fazer curvona não né mano é reto mesmo né tio nem ferrando que eu já perdi já mano pra onde é que tem que ir nessa merda fi é pra fazer uma curvona mesmo deixa eu ver aqui já sei que eu vou ter que descer pra caramba que eu subi muito mas é aqui embaixo guys ó não vai ter subido muito não aí ó mano é muito difícil ficar controlando isso aqui véi não deve ter um cara muito experiente nisso aqui pilotando certinho véi só se o cara usar controle tá ligado e aí tá chegando aqui nessa aqui também de boinas tranquilamente aí ó vamo lá vamo em retinho assim sempre ó a gente for retinho sempre a gente acaba rápido ó aí ó vamo subir vamo subir vamo subir aqui igual um foguete vamo subir no avião igual um foguete mano intender o bbl vai 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 retinho mais cá por favor é isso mesmo vou ter pra cá só aí tranquilo altura nossa já tem que descer turbulência turbulência avião perdendo compressão turbulência Conseguimos aqui É uma área de muito perigo Que tem uns prédios muito perto Então tem que ir bem devagarzinho Eu sei que vocês estão torcendo pra me bater, mas jamais Jamais eu vou fazer isso Porque eu sou um piloto renomado Vou passar por cima da cidade Tem que passar pra cá agora Curvinha drástica Porque senão a gente perde Ah, tá indo tranquilo até agora Tranquilinho De boa Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, foi mal Agora pra dentro da água Que agora a gente vai começar A preparar pra descer, pra aterrissar Vamos preparar Pra pousar e deixar os passageiros Essa aqui foi uma queimarrável Já tô pegando o jeito, tá ligado? O negócio é prática Já tô aqui já A parada é praticar Já vai descer ele na pichinha Já Não? Tá na pista ainda não? É Que isso? Como que não? Como que não, fi? Aí, ó Tranquilidade, irmão Conseguimos Pronto Quem torceu Desde o início Falando que ia cair Tá aí Piloto profissional Não me venha com essa Agora eu tô curioso Quanto é que eu vou ganhar Com isso aqui Pronto Agora vamos deixar os passageiros ali Que provavelmente Estão todo mundo tonto Ou se tiver Vivo ainda, né? Pronto Aí, ó Ah Aqui é piloto, mano Dá licença, né? Passageiros vão desembarcar E eu vou ganhar Quatro milhões Quer ver, ó Aí, vamos ver Quanto é que a gente vai ganhar Acabou, acabou Dezessete mil e trezentos Aí, ó Não é um emprego ruim, não, mano Dezessete mil, véi Caraca, e aí O que vocês acharam, mano? Pilotei bem? Deixa nos comentários aí, mano Eu queria que eu sou um exime piloto, né? Mas... Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo Fui